É na lei do respeito, favela meu gueto, meu chão minha terra Saudosa maloca, lugar com os menor virar homem Mais cedo crescendo sem medo, na pura revolta Tendo que ser o desenrolo Não tem a pele branca, nem berço de ouro Sonhando pra mãe o melhor do tesouro Brilhando esperança no fundo do olho Coroa sofrida, conselho sagrado Orando por mim, de joelho dobrado Pra Deus me livrar desse escame errado E cegar os inimigos que andam afardado Aqui não tem vez, pra quem se faz fraco Ser forte ainda é pouco, pra quem é mulato Sei que posso até tá um pouco atrasado Mas na atividade não corre dobrado Entre propostas posso estar propício E essas consequências são ossos do ofício O difícil é ficar no meio dessa vivência E não ver o lado bom entrando em decadência Entre devaneios, mágoas e conselhos Parceiros perdidos em dia de luta Sou favela maloca, batuta Vivão e vivendo na pura laburta Entre devaneios, mágoas e conselhos Os velhos parceiros bons e verdadeiros na mesma batida A kamikazes com ódio do mundo Provaram dos gostos amargos da vida E quem fica tá na correria Pra poder mudar sua realidade E pra um dia ter a vida tranquila E a porra de um enterro de dignidade Entre devaneios, mágoas e conselhos Os parceiros perdidos em dia de luta Sou favela maloca, batuta Vivão e vivendo na pura laburta Entre devaneios, mágoas e conselhos Parceiros perdidos em dia de luta Sou favela maloca, batuta Vivão e vivendo na pura laburta